E aí galera, beleza? Fibat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um jogo de terror E hoje galera, estamos aqui jogando Ocean Pressure A pressão do oceano é esse jogo assustador Onde nós estamos aqui em um submarino feito a mão E a gente foi enviado para escanear as áreas mais assustadoras e mais bizarras deste oceano Então o nosso objetivo é sentar aqui na cadeirinha, ir para as localizações aqui do nosso scanner Escanear e depois ir embora E bom minha gente, vamos sentar aqui na cadeirinha Vamos começar até porque já temos um pontinho aqui de interesse logo na nossa frente Então vamos em busca destes destroços E tá, eu acho que tem uma parede aqui no canto Mas vamos tentar seguindo aqui ó, bem retinho, bem rente essa parede Até porque galera, a gente precisa tomar cuidado com o nosso submarino Se a gente bater, a gente precisa consertar Se começar a pegar fogo, a gente precisa apagar o fogo Então qualquer coisa que aconteça, a gente precisa consertar Ele é como se fosse o Iron Lang, só que a gente consegue ver aqui as coisas Mas beleza, deixa eu chegar bem aqui em cima do ponto Ok, estou no ponto de interesse, beleza E aí agora a gente vem, cadê meu negócio de scanner? Cadê meu scanner? A gente vem pra cá ó O scanner está pronto, vamos escanear Beleza, escaneando, escaneando Vai, tem alguma coisa aqui ao nosso redor? Por favor, diz que não, por favor, diz que não Ok, encontrado os três itens, use a câmera para escanear eles Beleza, ok, três itens que a gente precisa escanear Beleza, que tipo de item então deve ser? Tá, tem uma pedra, essa pedra aqui, tem uma luzinha que passou aqui na nossa lateral Tá, isso daqui é uma outra pedra Ah, talvez isso daqui ó, ah, é um botzinho É isso pra gente escanear? Não, talvez o barco aqui? Não, talvez isso? Opa, está escaneando, está escaneando Beleza, escaneando ali aquela parte do barco Ok, tem dois itens agora para escanear Beleza, nada pra cá Talvez isso daqui no chão? Não, talvez O barulho foi esse? Escoltei um barulhinho, escutei um barulhinho Aquela planta ali? Não, talvez aquela pedra ali no fundo? Não Beleza, escaneando ali, eu acho que é a âncora daquele barquinho Beleza, falta mais um item Eu não sei se é aquilo ali Mas assim, eu não estou conseguindo pegar o scanner nele não Será que tem mais alguma coisa aqui? Ou talvez para o outro lado? Vamos ver E beleza, galera, estamos aqui escaneando o último item A gente completou esse scan Agora, pessoal, vamos procurar o próximo ponto de interesse Que está logo aqui para a nossa frente Então vamos seguir reto aqui neste mar Eu acho que eu só preciso subir um pouquinho Estamos subindo aqui a montanha E vamos lá, vamos lá Será que eu estou chegando mais perto? Ou eu estou um pouquinho mais longe? Eu não sei, galera Eu não sei, ele é radar direito Oh, não, não, não Acho que a gente está certo, a gente está certo Agora é só a gente descer Vamos embora Desce essa montanha Uhul Ai, meu Deus Eu só estou com medo da gente encontrar alguma criatura gigante Aquelas criaturas do Subnáutica, galera Ai, meu Deus Eu não quero encontrar ninguém Nem nada aqui não, viu? Eu não sei o que é aquela luzinha piscando Será que aquilo é o nosso ponto de interesse? Ai, meu Deus Eu acho que é, galera Eu acho que é para lá que a gente tem que ir Que luz é essa? O que está acontecendo aqui? O que é isso, jogo? O que é isso? Pisca mais uma vez Meu Deus, está muito claro O que eu estou seguindo? O que é isso? Ai, meu Deus Está claro? O que está rolando? Ai, é um sinaleiro, talvez? Tá, mas é passando aqui do sinaleiro Ó, aqui está tudo certo Só vamos seguindo Vamos seguindo Opa, opa, opa Galera Estamos chegando Eu não sei o que é isso aqui Mas a gente precisa escanear Então deixa eu fazer meu trabalho aqui Escaneia tudo Quantos itens que a gente tem aqui ao redor Conta para mim, joguinho Por enquanto, o nosso submarino aqui, ó Está 100% A gente não precisa consertar nada Não precisa apagar nenhum fogo E bom, a gente encontrou aqui 4 itens Então vamos começar a trabalhar E beleza Escaneamos aqui essa localização estranha Agora vamos para o próximo ponto Não me cega não, sinaleiro Calma lá Galera Ah, o que foi isso? Tem um ponto vermelho aqui Ok, será que eu devo olhar? Meu Deus, galera Ele está chegando perto Ele está chegando perto Minha gente Meu Deus, não se move enquanto ele estiver perto de você Meu Deus, eu não sabia Eu não li o manual Vamos tomar cuidado Se a gente encontrar aqui a criatura no radar A gente vai ficar paradinho A gente vai esperar ele passar A gente vai esperar ele pegar a sua caça E aí a gente continua o caminho Mas o importante É a gente ficar quietinho Paradinho Sem nenhuma criatura Vir nos atacar Eu não sei se ele vai tentar atacar O nosso submarino Até porque a gente tem extintor de incêndio E tem uma ferramenta para reparar o submarino Então Estou parado Estou parado Ai meu Deus 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 O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Pega a corda, Feberes Pega a corda Ó Ele está perto Ele está perto, galera Se liga aqui no radar Ele está rodeando Ele está rodeando Ele está tentando cercar a gente Ó Vai embora Vai embora Bicho Isso, isso, isso Não Ele está voltando Ele está voltando Não, 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 não Será que eu posso puxar aqui o scan? Será que eu posso dar uma olhadinha? Não? Na câmera? Tá, eu não consigo Ai meu Deus Ele está bem na nossa esquerda, galera Vai embora, criatura Vai embora Vai embora, bichão O que aí? Será que ele foi? Tá, ele ainda está dando aquela rodeada Beleza Sumiu A gente sobreviveu o ataque Até ganhou uma conquista Então assim Vou acreditar que a gente está salvo Por favor, por favor Que eu esteja certo Beleza Vambora Ai meu Deus, galera Galera, galera, galera O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Ai, ai meu Deus Ai meu Deus Extintor Extintor Apaga esse fogo Apaga esse fogo Meu Deus do céu O que está acontecendo? Apaga, 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 apaga Apaga, apaga, apaga Por favor Funciona Funciona Não está funcionando, galera Não está funcionando O que é esse extintor? Oh, minha gente Alguém me deu um extintor vencido Vai Apaga Apaga, 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 apaga Pera, acabou? Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Fala que não acabou Fala que não acabou Fala que não acabou Ok, 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 ok Será que eu tenho que consertar o vazamento primeiro? Conserta 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 Minha gente Por que que não está consertando? Por que que não está apagando fogo? Minha gente Está pegando fogo Eu estou embaixo d'água Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ok, fica parado Fica parado Eu não faço ideia Que barulho é esse Mas é algo para a nossa direita Meu Deus Meu Deus Fica parado Por favor Não ataca o nosso submarino Não ataca o nosso submarino Senão eu vou mandar os torpedos lá para fora Viu Eu não sei o que esses botões fazem Mas eu vou apertar tudo E aí Ai meu Deus Sai do meu ouvido Bicho Sai da lateral Não me ataque Não me ataque Eu sou apenas uma cobrinha Sou apenas uma cobrinha Ou melhor Assim que eles vão atacar Eu sou um tubarão gigante Eu sou um megalodum Eu sou o cutiulo do mar Não me ataque Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tudo bem Eu pensei que era game over Eu pensava que era game over Tá Apaga o fogo Apaga o fogo Feberes Mas galera Foi isso então Esse jogo doido E muito assustador Do submarino Apesar dos bugs Outra coisa também Esse jogo foi feito Por apenas um desenvolvedor Então é normal ter bugs Eu vou estar reportando isso para ele Mas é isso galera Eu espero que vocês tenham curtido Um jogo bem bizarro Bem assustador Sobre terror no fundo do mar Eu espero que vocês tenham curtido Galera Se você gostou Não esquece de deixar o like aí embaixo E a gente se vê no próximo vídeo Falou Bate aqui Tchau Fui Tchau 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 Tchau